A senhora nunca muda de opinião, não é? E você estava fazendo o que, Chaves? Estava ajudando o seu Madruga com a menina. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver. Se assustou? Não vou nem se assustar. Se eu estou cuidando dela, de repente aparece um monstro tão horrível como você. Ela deve estar chorando porque está com fome. Por isso eu vou lhe dar de comer. Você vai lhe dar de comer? Sim. Olha, é melhor você lhe dar de comer que eu vou pôr a loção em Paris. Que isso? É uma coisa para cheirar gostoso. O que você quer, pôr um pouquinho? Não, obrigado. Eu tomo banho todo dia. Quem está precisando disso é você. Precisa do vidro todo. Não. Que coisa, não? Você é bobo. A mamadeira é para a menina. Ah, mas qualquer um pode confundir com um copo de leite, né? Nada disso. Eu preciso ser bobo para confundir a mamadeira com qualquer outra coisa. Bobo. Eu acabei de dizer que qualquer um podia confundir com... Ah, oh, oh. 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 Ai, até que você é inteligente, hein? Sou, por quê? Porque eu já tinha preparado um pano com pomada para queimaduras. Mas não é pomada para queimaduras. É a fralda que eu troquei da menina. Mãe, 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 m